Deputada Jô Moraes, da gloriosa Minas Gerais, Vossa Excelência tem cinco minutos para a sua intervenção. Obrigado, caro deputado Geraldo, que neste momento preside os trabalhos desta Casa. Eu queria hoje trazer uma prestação de conta de uma missão oficial que uma delegação do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado fez à República Democrática Popular da Coreia. E falo isto porque este é o segundo contato que o Congresso do Brasil faz neste mês de abril do presente ano. O senador Colle e o senador Pedro Chaves estiveram também na República Popular Democrática da Coreia, num momento muito importante, que foi um encontro entre os dois países, Moon Jae e Kim Jong-un, presidentes da República Popular da Coreia e da República da Coreia, que é a Coreia do Sul. Faço isso porque este é um momento muito importante para a gente acabar com os preconceitos que a ofensiva americana traz contra um povo, que tem uma história de construção de uma unidade que é o povo coreano da Península Coreana, que pelas circunstâncias geopolíticas do mundo e as disputas estão divididos, são dois sistemas, são dois processos políticos e desenvolvimento. Mas o povo coreano quer estar junto, o povo coreano, tanto do Sul como do Norte, quer a reunificação. E o encontro de cúpula realizado em abril de 2018, no qual compareceram os dois senadores, demonstrou que a paz é o objetivo central daqueles que moram e que são os verdadeiros donos da Península Coreana. Trago aqui a minha impressão, em primeiro lugar, da importância que é o novo momento de construção da reunificação do clima de paz. Nós visitamos a zona desmilitarizada, nós estivemos na sala onde foi assinado o armistício, em 1953, que do lado da Coreia do Sul, compareceu a ONU, mas do lado da Coreia do Norte, assinou o presidente de então Kim Jong-un. Eu faço porque, na minha compreensão e na visita com as autoridades da República Democrática Popular da Coreia, a aproximação com o Brasil tem um objetivo muito claro, que é uma busca de cooperação tecnológica, científica, particularmente no terreno da agropecuária. Nós escutamos de alguns dirigentes da República Popular Democrática da Coreia, que são muito bem impressionados com os tratores do Brasil, caro deputado Gerardo, que eles têm interesse nessa busca, nesse processo de desenvolvimento, uma cooperação e uma parceria. E isto quero dizer que nós devemos a uma ação e um crescimento da diplomacia parlamentar, que a Câmara dos Deputados, nas recentes direções, estimulados pelos nossos presidentes da Casa e pelos diretores do setor de relações internacionais, pode se desenvolver. Por que eu digo isso? Porque o preconceito que existia e que o novo presidente eleito tenta retomar, já era algo superado, inumeráveis grupos de amizade parlamentar do Brasil, com os parlamentos de vários outros países, ajudaram em construções de cooperação técnica, de cooperação cultural, política. Por isso que nós trazemos aqui uma visão da República Popular Democrática da Coreia do Norte. é a visão da busca da paz para a Península Coreana, com base na autonomia e na reunificação dos povos da Coreia do Sul com os povos da Coreia do Norte. Isso, senhor presidente. Mais um minuto. Respeitados os sistemas, que há uma diferença de sistemas políticos da Coreia do Sul, muito diferente do sistema político da Coreia do Norte, mas eles estão buscando isso, porque para eles, num país que enfrentou dificuldades como a Coreia do Norte, a Coreia do Norte, numa guerra absurda, recebeu 600 mil bombas americanas sobre o seu solo, praticamente o número de habitantes de Pyongyang. Mas, neste momento, eles concentraram toda a sua preocupação, primeiro, na defesa e da soberania militar, segundo, na reunificação política, e, terceiro, como decisão em assegurar alimento para o seu povo. Quero dar os parabéns aos que estão buscando esta cooperação de paz. O que você tem? 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 O que você tem?